Música Ter um veículo que possa ser bem mais do que um meio de transporte, que possa ser uma casa móvel, um companheiro de viagens e diversas aventuras. A ideia pode até parecer distante, coisa de cinema, mas há 20 anos já faz parte da vida de Elaine e da família dela. Tudo foi pensado para garantir a diversão e o conforto durante o passeio. Esse carro partiu de um sonho do marido que era de ser motorista de ônibus, ou dirigir o próprio ônibus dele. Então aí ele optou em ter um motorhome com as especificações que ele queria, em termos tanto do motor, como a parte dele do rendimento de motor, como a parte do conforto interno. O motorhome de Elaine tem dois anos de uso e vale em torno de 700 mil reais. Com tanto capricho e detalhes familiares, a professora diz se sentir em casa, em qualquer lugar do mundo. Em casa é você poder sentar com tudo no lugar gostoso, um lugar que você repousasse. Então nós encontramos a empresa que personalizou o carro para a gente, e são esses detalhes que você está vendo aqui, que realmente a gente senta, se for fotografar, é um apartamento. Os modelos de motorhome para campismo, que é a casa sobre rodas, variam de 7 a 12 metros de comprimento. As unidades móveis são adaptadas, algumas inclusive com decorações sofisticadas, e funcionalidades semelhantes às oferecidas por imóveis de alto padrão. Aqui dentro tudo é muito prático, o ambiente é um pouco apertado, mas olha, tudo funciona certinho. O Dirley Paza é proprietário de uma empresa especializada em montagem de motorhome no sul do país. O gosto pela área começou ainda na adolescência. Desde os 15 anos de idade, eu já conheço o motorhome, porque a minha família, uma família que veio do interior, era carpinteiros, marcineiros, e eles vieram para a região ali do Vale dos Sinos, que fica no Rio Grande do Sul, no Vamburgo, São Leopoldo, e naquela época tínhamos ali a Turiscar, a Scheid, que foram as empresas que começaram o motorhome aqui, tinha a Carmanguia antes disso em São Paulo, mas eles começaram no sul, essas fábricas. Então o meu pai e o meu tio foram funcionários nessas empresas. E o que era um gosto se tornou profissão. Hoje ele tem 31 anos e a 3 criou a própria empresa. Já são dois motorhomes finalizados, vendidos e mais três encomendados. Segundo ele, o segredo está nos acabamentos e na praticidade oferecida. O interessante, quem está vendo a reportagem aqui com a gente, é que é tudo adaptado. Este sofá, por exemplo, ele vira uma cama, né? E vira uma mesa também. Uma cama, uma mesa, esse sofá foi feito, né? Ele foi feito dentro da empresa, foi estofado, foi imobiliado dentro da empresa. Jundiaí pode se orgulhar. A primeira feira de motorhome da América Latina acontece aqui no Parque da Uva. São mais de 90 equipamentos expostos em todo o parque. A cidade foi escolhida graças à sua localização, e a infraestrutura oferecida. Fiquei maravilhado com esse parque de exposições, com todo o entorno, com as estradas, com a facilidade de acesso, muito próximo do aeroporto de Campinas. Fiquei maravilhado. E mais a sustentação da Secretaria de Turismo, que soube do projeto, e falou, não, venha para cá, para Jundiaí. E viemos. A feira conta com expositores e fabricantes de todo o país. Além das casas sobre rodas, quem passar pela feira poderá ver de perto este carro de luxo, utilizado para cerimônias de casamento e eventos especiais. Impossível não se apaixonar. Música 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 Tchau.